Ah! Espera aí, Darrell. O McQueen está lá no meio. Não tem como os treantes saírem dessa. Pelo menos, não inteiros. Relâmpago! Relâmpago! McQueen, é sério aí. Essa foi uma tremenda corrida. Pra mim! Agora é a vez do tique, cabarada. A taça-pistão tá no papo. É minha. Pessoal, eu não fico bem naquele azul da Dinoco. Bem apelido. Sonhar faz bem. Trovoada. Trovoada? Que papo é esse de trovoada? Porque primeiro vem o relâmpago, depois a trovoada. Alguém aqui sabia essa da trovoada? Eu não. Mas lembrem que a sujeira e o sal... Podem perrujar as juntas e congelar o seu... Ih! Olha ele aí! Nosso quase campeão! Chega esse para-choque pra cá! Relâmpago McQueen, você é super super! Você tava voando, McQueen! Você é meu herói, seu McQueen. Eu sei disso. Fred, valeu, hein? É o meu nome? Ele sabe o meu nome! Você tá bonito, Fred! Graças a você, Relâmpago, tivemos um ano excelente! Deve até sobrar uma grana pra te comprar uns faróis! Ué, ele não tem faróis? Não diga! Pois é, foi o que eu disse. Só tem decalques! Olha, pessoal, os carros de corrida não precisam, porque a pista está sempre acesa! É, meu irmão também, mas ele precisa! Senhoras e senhores! Relâmpago McQueen! O que é isso? Eu não sei! O que é isso? Ah! 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 Voa pra bem longe, Stanley. Se liberta! Cruz, você tá em Radiator Springs? A cidadezinha mais bonita do município de Carburetor. Ah, legal. Que beleza. Bom, se você achou isso aqui uma belezura, espera só pra ver o resto da cidade. Olha só, eu adoraria ver o resto agora. Se você abrir esse portal e tirar essa trava, nós podemos dar uma voltinha por aí e explorar tudo, legal? É. Não é uma boa trompete? Legal. O que eu te disse sobre falar com o réu? Não é pra falar. Então para de tagarelar e reboca esse delinquente da estrada pro tribunal do trânsito. Nós conversa, depois nós dois. Depois nós dois, que graça. Ai, que máquina. Meu advogado deve ter mandado ela pra cá. Aí, valeu a ajuda, mas tá na boa. Ele já me liberou. Ele te liberou? É, seu trabalho foi moleza hoje. Agora é só você ficar parado aí pra eu poder te olhar. Ó, eu vou direto ao assunto. Você, eu, jantando. O que é que... Ai, peraí. Eu sei, eu provoco essas reações. Eu provoco nos carros seus instintos mais primitivos. Ah, desculpe. Te assustou? Me assustou um pouquinho, mas eu vou acostumar. Tudo bem. Eu vou conversar com o juiz. Vai seu trabalho, meu bem. Ah, mas escuta. Cuidado. O pessoal daqui tá com cilindros meio desregulados. Sacou a parada? Cachum! Tá, eu vou me lembrar. E aí, Matt? Tudo bem, Sari? Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia. Você conhece ela? Ela é a promotora da cidade e minha noiva. O quê? Brincadeira. Ela só gosta da minha carroceria. Pode prendê-lo, Matt. Chá comigo. Liberdade! Acho que eu devia ter prendido ele na Bess. E aí, tirado a trava dele. Até mais, na Dietor Springs. E tchau, Bessie! Vai de boca, que bom eu! Oh, ventinho legal! Não. Não, não, não. Não, não, não. Sem gasolina? Como é que eu tô sem gasolina? Moleque, não somos burros como você pensou. Mas, como vocês... Tiramos sua gasolina enquanto estava desmaiado. Tchau. Au, au, au! Você corre como com certas estradas. É horrível. Boa pescaria, Matt. Eu tô achando que ele sabia que você ia bater. Valeu, Matt. Valeu! Eita, noz, cambada. Isso tem a graça. Sua vez, amigão. Matt, não vai dar. Nem buzina eu tenho. Franguinho. Franguinho não. Peraí. Paca, 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 paca. Paca, 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 paca. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pode deixar. Muito obrigada, pessoal. Até logo. Psst. Psst. Aí, aí, aí. Eu sei chegar na estrada. Você sabe? Querida, não. Sei, 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 sei. Não, não sei. Mas escuta, eu sou o Relâmpago McQueen. O famoso carro de corrida. E eu tô aqui contra a minha vontade. E vocês têm que ligar pra minha equipe pra ela vir me salvar. Pra eu chegar na Califórnia. É tempo de ganhar a Copa Pistão. Vocês entenderam? Não, 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 não. É verdade. Vocês têm que me ajudar. Não me deixem aqui. Eu tô cercado de caipiras. O meu QI tá diminuindo de pressa. Eu tô ficando igual a eles. Escuta, se alguém perguntar, a gente tava só derrubando as caixas do correio, tá? O quê? Caramba, a tinta ainda tá fresca. Não, 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 não. Sai da minha loja. Oh, McQueen, não me come os radiales. Toma, mastiga-se pra neve, eu passo. Bueno, está na hora. Oh, Boca Sombra, vai limpar o parabrisadelo. Não dá pra acreditar. Foi o pit stop mais rápido que eu já vi. Foi um excelente tempo, mas ele ainda tem que chegar antes do pescar. Vai ser apertado. É, ele ainda pode vencer. É, ele ainda pode vencer. FaceTout.